Olha gente, uma pesquisa de opinião pública mostra que a maioria dos brasileiros não considera o Carnaval a principal festa popular do país. E um número ainda maior acredita que o dinheiro público, o gasto nos dias de folia, deveria ser investido em benefícios para a população. Dá uma olhada aqui no telão, os dados são da Paraná Pesquisas, que é especialista em pesquisas de opinião pública pelo país. Olha só, as opiniões são as seguintes, 53,5% não acreditam que o Carnaval seja a principal festa popular do Brasil. Essa foi a pergunta. 41,7% sim, acreditam que sim. E 4,8% não souberam responder ou não responderam. Sobre algumas prefeituras do Brasil que decidiram reduzir a verba do Carnaval para investir em outras áreas da administração municipal, como saúde, educação, entre outras, foi perguntado aos entrevistados se concordam ou discordam com a iniciativa. Olha só as respostas. 85,8%, uma grande maioria, concorda sim. 8,5% discorda. 4% não concorda nem discorda. E 3,8% disse que não sabe ou não respondeu. Foi perguntado também de quem deve ser a responsabilidade de patrocinar o Carnaval. Neste caso, foram dadas opções de resposta. Veja o resultado aqui, olha. 72,6% disseram que o Carnaval deve ser totalmente patrocinado pela iniciativa privada. Já 21,1% disseram que metade deve ser responsabilidade do poder público e metade da iniciativa privada. 2,4% acreditam que o Carnaval deva ser totalmente patrocinado pelo poder público. E 3,8% disseram que não sabem ou não responderam.